Tão precisando de ajuda. Pode dar uma foto? Do que preciso? Um esquadrão de Tenecf está numa caverna ao sul. Estão com problemas. Tem pelo menos um ferido. Vou lá oferecer ajuda. Mas, para os Tenecf, um gesto desses pode ser visto como um insulto, mesmo que precisem. Pode vir comigo? Já vi você falando com o Koro. Sei que pode ser bem persuasiva. Se tudo sair do controle, estarei mais forte com sua lança ao meu lado. Não tem ninguém de Sonora que possa ir com você? Rebelo de Tenecf estão à espreita nas fronteiras. Ninguém quer se envolver. Farei o possível. Ótimo. Tô indo pro acampamento. Venha. Me segue. Por que quer ajudar esses Tenecf ao contrário dos outros, Uttaro? Já lidei com os Tenecf antes. Não tenha medo. Acha mesmo que vão se ofender com sua tentativa de ajuda? Os Tenecf são imprevisíveis por natureza. Tudo é possível. Quase lá. O esquadrão tá lá dentro. Você! O acampamento é do esquadrão Águia. Fuja ou morra. Descansar, Águia. Eu não quero sangue seu. Mas sim conversar. Sabe o sinal de negociação? Vamos entrar e conversar. Até agora tudo bem. Vocês estão bem longe do deserto, não é mesmo? Esse aqui tá cego? Eita. Nada te escapa, né? Parece que sua missão de treinamento não saiu como planejava. Viemos ajudar. Se quiserem. Como que o Mutaro sabe que a gente tá num treinamento? E ele sabia pedir uma negociação, né? Ele não é o Taro. Nem Tenecf. Deve ser um veterano. Um veterano? Pensei que todos tivessem morrido. A gente não precisa da ajuda de um fazendeiro velho. Tenho que admitir. Não é bem o que parece. Irmã? Parece que eles só querem ajudar a gente. Por que não deixar? Por que não deixar? O que temos a perder? Do que preciso? Suprimentos. Carne seca, munição, armas, equipamento de acampar. Quantas provisões pra poder voltar ao deserto? Mira Rio tem tudo o que a gente precisa. Tem um montão de espólios de guerra lá. Restos da Surra. Surra? Quando nossas tropas expulsaram os Karja pra Ocásia, elas fizeram os Falcões sentirem a derrota. Fizeram doer. A delegada Keniha abateu vários Karja fugindo do topo de Mira Rio. E o esquadrão dela saqueou tudo. Tudo largado lá em cima. Esperando pela gente. Tem máquinas mortais patrulhando o lugar. E as ruínas já estão prestes a desmoronar. Acha que máquinas e umas ruínas podres são páreo pro Esquadrão Águia? Não, mas experimento sim. Vou buscar esses suprimentos com o Jax. Essa é a nossa missão. Eu não vou entregar ela pra... Então, vamos juntos. Tá. Vocês fiquem em posição. Eu voto já. Se cuida, irmã. A ruína é por aqui. Vai dar tudo certo quando a gente pegar os suprimentos. Se você diz... E o que você quer dizer com isso? A condição do seu irmão é... Isso não é problema seu, fazendeiro. Se você diz... Para de falar isso. Ei, fica calma. Estamos tentando ajudar, lembra? Se você diz... Vamos atravessar o rio, assim evitaremos o acampamento de forasteiros na estrada. Algum problema? Eu odeio me molhar. Ela é mais forte que o Devastador. Eu ouvi isso. Chegamos. A entrada deve ser logo embaixo da filhada. Tchau, tchau. O metal ficou quebrado. Acho que agora acabou. O metal ficou quebrado. O metal ficou quebrado. O metal ficou quebrado. O metal ficou quebrado. Tá, o estoque de suprimentos deve estar no alto da torre. Mas como eu chego lá em cima? Agora sim. Já vim aqui antes. Acho que não viu suprimentos. Nada. Deve estar mais pra cima. Só isso de suprimentos? Não vão durar muito tempo. Não posso deixá-la sozinha por um minuto. O Jax e a Socorro estão em acuros. Ah, achei o Jax e a Socorro. Acaba. Preciso chegar até lá e abater aquelas máquinas. O Jax e a Socorro. O Jax e a Socorro. Boa luta, Águia. Mas era melhor não provocar aquela coisa. O que você achou? Praticamente nada. Socorro, tem apenas um dia de provisões aqui e algumas ervas medicinais apodrecidas. Era pra ter bem mais. O suficiente. Nunca foi sua intenção voltar pra casa, não é? O que quer dizer? Um Tenekfi cego não luta. E se você não luta... Os Tenekfi vão matar o Kore por estar cego? Ele vai ser julgado por uma máquina. Dizem que é mais digno desse jeito. Mas ainda é uma sentença de morte. Então vocês pretendiam usar os suprimentos pra viver nos ermos? Achei que fosse suficiente pra começar. Eles não podem ficar em Sonora? Sonora tem poucas demais pra alimentar. O Coro jamais permitiria. Melhor voltar. Eu levo esse jovem broto de volta. Encontre a gente na caverna. Tirei. 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 Tchau. 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 Não posso deixar vocês morrerem de fome. Me deixem aqui. Não! Jax, você disse que Sonora já tem muitas bocas pra alimentar, mas... E se for só mais uma? Não vou deixar meu irmão pra trás. Ele vai tá a salvo em Sonora. E vocês podem ir pra casa. É a única solução possível pra vocês. O Coro não vai gostar. Mas se eu apoiar o garoto, dividir minha ração com ele, posso convencê-los. Vou fazer isso se Coro é quiser. Não! Não vai levar ele! Socorro? Acho... que essa é a melhor opção. Eu sou um fardo pra vocês aqui. É isso que eu quero. Deixa eu ir com ele. Tem permissão. Mas, irmão... Esse não é o fim pra nós. Eu vou te visitar em Sonora. E nenhum Otaro ou Tenex pode me deter. Seria a tolice deles tentar. Vou ficar pra ajudar a guardar tudo. E leva o Coro é comigo. Mostrou força e sabedoria hoje. Combinação rara. Sou muito grato. E eles também, sem dúvida. E eles também, sem dúvida. Obrigado.